Música Chegou o carnaval aqui no SPTV, uma cidade com um dos maiores índices de desenvolvimento humano do estado. Quem tem a honra de carregar esse título é Paulínia. E a Vai Vai, uma das escolas mais tradicionais aqui da capital, vai contar no Anhembi como essa cidade se transformou num polo petroquímico apaixonado pelo cinema. Uma terra fértil para o cultivo do café e da cana. Bastou isso para a região virar atrativo de grandes agricultores. Com o tempo, a cidade foi se transformando num polo industrial. As vantagens eram muitas. Paulínia estava perto de São Paulo, de grandes estradas e ferrovias. Várias petroquímicas se instalaram aqui. A Vai Vai entra na avenida com o enredo chamado, nas chamas da Vai Vai, 50 anos de Paulínia. A gente está acendendo a chama do peito do componente para comemorar os 50 anos de emancipação de uma cidade que tem a sua importância econômica dentro do Brasil. E o dinheiro que vem dos impostos, além de impulsionar a economia da cidade, serve também para financiar a produção cultural. Está lá, nas telonas do cinema. O polo foi construído em 2005. Hoje tem uma escola de formação técnica em cinema, outra escola de curta-metragem para crianças da rede pública, um escritório de apoio às produções, um estúdio de animação e outros quatro estúdios. Um deles é este, aonde nós estamos entrando, que tem 1.200 metros quadrados. Quando tudo isso foi erguido, a ideia era transformar Paulínia numa Hollywood brasileira. Daí que muita gente da região mesmo se danou a mexer com esse negócio de sétima arte. Veja um Belamir. Eu fui chamado para trabalhar de pintor de cenário. Você era o que antes? Espetor de alunos. Pô, esse é o mundo que eu quero. Eu não vou ter mais para as escolas. É genial o polo de cinema. E eu termino o meu desfile fazendo uma homenagem aos festivais todos que esses filmes produzidos em Paulínia participam e o próprio Festival de Cinema de Paulínia. Esse festival apresenta produções brasileiras e premia os artistas que se destacaram. Um sinônimo de cinema para muitos e muitos anos. Eu quero ver meus filhos aqui ainda. Paulínia é assim, terra de filmes, ação e de... Opa, que que é isso aí? Aqui em Paulínia tem muito descendente de italiano. É que quando houve o fim da escravidão no Brasil foi preciso trazer mão de obra de fora para trabalhar aqui na região. Aí vieram esses imigrantes europeus que trouxeram uma tradição, o jogo de bocha. Você sabe o que que é? A partida é nessa quadra, a cancha, construída na Associação Esportiva de Paulínia. O clube tem até equipe que disputa torneios nacionais do esporte. E tudo isso também vai para a avenida. Vai ter gente jogando bocha no meio do desfile. A ideia do jogo todo é jogar essa bola o mais perto dessa pequena. Dessa pequena, que é chamada o balinho. O mais perto chegar? O mais perto chegar, ele vai fazer dois pontos. Bom, então vamos testar. Acho que eu joguei forte. Eu joguei bastante forte. Parabéns! E é com uma jogada aqui e outra acolá que a Vai Vai pretende marcar muitos pontos. Só que lá, na avenida. A nossa musa do carnaval, Paula Lima, também esteve no barracão da Vai Vai. E a Paula estava me contando que o carro, abriá-las, vai abalar o sambódromo. É isso mesmo, Paula? Completamente. É uma tremenda locomotiva que vai estar em movimento em pleno sambódromo. E o Chico está apostando. Ele falou que ele tem certeza que vai se movimentar e que vai dar tudo certo. Chico Espinosa está de volta à escola, que é uma escola do coração dele, de São Paulo aqui. A escola está muito rica. Tem um carro muito bacana, que é o carro do espelho, onde, na verdade, as pessoas vão poder se ver e refletir sobre o papel delas no Brasil e no mundo para melhorar e coisa e tal. Tem um carro muito interessante que eu adorei, que é um carro em homenagem aos italianos, que até foi mostrado ali, mas é uma marionete gigante, onde vem um grupo teatral da Bélgica e eles vão movimentar essa marionete, vão interagir com o público e, num determinado momento, essa marionete joga a bótia em pleno sambódromo. Sério? Eu fiquei chocada, assim, porque a marionete gigante é demais. E onde é que vai passar essa bola no meio de toda aquela gente? Pois é, aí só vendo ali. A gente tem que ir lá no sambódromo para entender como é que vai funcionar. Como é que vai funcionar isso? E o Festival de Cinema, que vai ser homenageado, né, que a gente estava até comentando que agora eles estão ressurgindo com isso, com força, né? Tentando resgatar o polo de cinema, né? Tentando resgatar, exatamente. E a Velha Guarda vai ser homenageada e vão representar grandes personagens do cinema. Então, eu estou achando, assim, que vai ser um carnaval bem bonito, um desfile maravilhoso. Maravilha, Paula. Boa sorte para a Vai Vai, então.